E no vídeo de hoje, mano, a gente veio direta... Eita, mano! Que estranho isso ali! Tu viu? Tem um carro ali, mano, que tá com as suspensões... Olha, ela tá achando estranho. Estranho a suspensão. É porque é carro suspensão, ah, o nome disso. Então, mano, a gente veio diretamente lá de Valparaíso pra cá. A gente tá aqui em Brasília, no Shopping JK. Pra que a gente tá aqui, mano? A gente veio achar aqueles fininhos lá, que tem uma lojinha só de fininhos. Já viram aquelas lojas só de fininhos? Que é um monte de fininhos, doces e fininhos, entendeu? A gente vai nessa loja hoje. A gente vai pegar os fininhos mais estranhos e a gente vai provar todos esses fininhos com vocês. Tem fininho, tem fininho, até apimentado. Tipo assim, eu nunca vi doce apimentado, então a gente tem vontade de conhecer e experimentado. É, tem vários fininhos. Tem uns fininhos pretos lá, que o pessoal dizem que é ruim e tal. Tem um filhadozinho do sapinho. Eita, que só tem carro, mano. Olha essa máquina, mano. Eu nunca vi esse carro. Olha o... Olha o... Olha o... Olha o louco do... Quanto mais rápido a gente achar o fininho, escolher os fininhos, mais rápido a gente volta pra casa pra gente começar a provar os fininhos com vocês. Uma coisa que eu já vi aqui, mano, é que esse shopping é muito grande, velho. E ele é chique. Só tem gente e chega aqui. Olha só o tamanho desse shopping, mano. Tá, poxa. Olha o tanto de andar. Um, dois... Um monte de andares nesse shopping. Na nossa sorte, já chama de cara aqui a lojinha Fininho. A gente vai pegar os piores fins que tiver aqui pra gente provar, mano. Os fininhos mais doidos. Tem fininho apimentado, fininho amargo. Tem um monte de coisa. Tem uma parte de coisa aqui pra gente escolher. Então a gente vai logo escolher aqui, mano. Os fininhos do amargo ao pior. A gente não sabe qual que a gente vai provar, né? Não sabe qual que vai ser o gosto. Eu vou ter que pagar por aqui, ó. Tem que falar como que eu vou pagar, então... Não, a gente vai rachar conta. Porque nós dois vai comer, né? Nada mais justo, né? Gente, a Jenny vai escolher 10 fins aí da escolha dela. Os piores, mano. Que dá, não comeu ainda, né? Eu acho que tu já comeu. Aí depois eu escolho mais 10. Vai pegando os mais aleatórios aí que tu vê estranho. Vou pegar esse aqui, eu nunca vi na minha frente. Esse aí, vamos pegar esse aqui logo. Eu escolho ele que escolhe 10, né? É, pegar um que a gente vai provar um de cada um, tá? Só um. Um desse, aí eu escolhe mais um. Esse aqui é estranho também. Nunca vi. Eu tô pegando os mais diferentes. Tipo, nunca vi. É, os fininhos mais diferentes. Dois. Dois, deixa eu ver. Esse sapo também é estranhão. Esse sapo, gente. Esse aqui. E comenta aí, quanto que vocês acham que vai dar essa brincadeira? Porque a gente vai ter que pesar ainda e dar um chute aí pra ver o que é que chega mais próximo. Eu chuto uns 50 reais. Tá, eu vou chutar aqui uns 700 porque a gente vai pegar 10 fins e depois 10 até... A gente não tem mais nenhuma opção de fins diferentes. 10. 10, pronto. Pegou os 10 dela. Esses são os 10 dela. Agora eu vou pegar os meus 10 aí pra ver. Eu vou pegar esse gatinho. Bem enrolado. Isso, porque ela falou que ele é bem cítrico. Então eu já fiquei curioso pra saber o gosto disso aqui. Esse último aqui, eu tô achando que eu vou pegar um apimentado que ela falou que tem aí, que é muito apimentado. Eu nunca vi doce apimentado, gente. Não, dizendo ela que ele é bem apimentado mesmo. Pra ficar legal, vamos pegar dois, né? Um pra mim e um pra gente. Cara, como é que deu o seu doce apimentado? A primeira vez que a gente vai provar, né? Vamos ver como é que vai ser esse trem. Tá aqui. Picante. Cadê? Não misturar com outras balas. Eita, desgrama. Sinal que o bicho é forte, hein? Missão cumprida, mano. Ela pegou 10, eu peguei 10. Agora a gente vai levar pra casa dela pra testar. Pegamos os dois últimos, que é o de pimentado. Os dois últimos apimentados. Total de 20 fins diferentes. O fino que a gente mais come na rua é esse do dentinho aqui, olha. Em todo lugar tem, e onde a gente vê, a gente compra. Aí a gente preferiu vir aqui pra pegar uns bem diferentes pra saber o sabor, né? É isso mesmo. E agora vamos pesar pra pôr pra ver quanto que vai dar essa brincadeira. Pra ver o que é que vai acertar aí nos comentários, né? E é hora da verdade. É que ninguém passou por esse dele. É, 34. Todo mundo errou. Se desse saquinho aqui, tem algum que você indica pra gente levar? Que seja amargo ou apimentado. Ó, tem esse chiclete aqui, ó. Ele é... Ixi... Cara, que Jenny... Nossa... Jenny, olha aqui, Jenny. Olha aqui, olha aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui, ela tá falando que é o nuclear, mano. Deve ter um gosto bem excêntrico mesmo. Olha só, mano. Esse negocinho aqui que a Jenny fez. Viu isso daqui, olha. Eu levaria só pra experimentar, mas é muito caro. Só pra comer. 30 e 39. Olha, ela tá falando pra gente, mano, que aqui é quase um quilo de doce. Então é bastante doce, mano. Ei, eu tinha que ser o desastrado, né? Se eu não for ele. Prontinho, dividido por dois. Já paguei o meu, agora vai apagar o dela. Pago com sucesso. Muito obrigada, tá? Espera, mas mesmo. Gente, boa noite. Boa noite. Compramos tudo, mano. Tudo aqui nos fins. Agora a gente vai pra casa da bonita, né? Vamos pra casa experimentar. Querimento, gente. Ai, meu sabor. Mano, a gente veio lá do Valparaíso de Goiás pra casa. É longe. É 40 minutos a uma hora de... Era 45 minutos. Só que aí a rota mudou. Aí toda hora tava atualizando por 45 minutos. Então, mano, acho que foi pra mais de uma hora de viagem, né? Exatamente. Agora na volta você vai acompanhar a distância, mano, aqui Eva. Vocês vão ver. E talvez a gente não tá brincando. Calma. Caraca, mano. Olha que a gente encontrou aqui, velho. Pista do gelo aqui, ó. É bacana pra cair que é pra uns presentes aí, né? Comentem aí se vocês querem que a gente venha aqui no próximo vídeo. Comentem aí que a gente vai vindo no próximo vídeo. Imagina a gente indo lá, esquiando de boa. Caraca, dá uns três dentes. Eu vi. Quebrar os dentes já era assim. Você mata, mano. Você mata lá, gente. Nós esquiando de boa. Na neve, parece que você tá em outro lugar. Em outro... Não. Não é neve não, né? Planeta. Tá em Marte. Tá em outro planeta, tá em Marte, é? E a bonita não se aguentou, né, mano? Teve que passar aqui pra comer, né? Eu estava com vontade de comer um suco de laranja. Então eu tive que pedir dois pra lá pra mim, foi ali. Depois de ir pra casa, refine isso. Vem não, prova, mano. Se fosse só pra vente... É refine. Não, se fosse pra vente nem vim comprar, mano. Tem que comer mesmo. Eu falo, eu falo. Então tu veio como? Então tu... Fica aí. Chegou o nosso suquinho, mano. Agora só... Tá de boa. Obrigado, moça. Agora só pra louvar, mano. Que delícia de suquinho, bebê. Vamos para o carro, ir pra casa. Vamos direto agora, porque a viagem é longa, mano. Cerca de mais de uma hora e, sei lá, e vinte e pouco minutos. Quarenta a um minuto e... Ou a uma hora. Vamos pra lá provar esse filme que eu já tô com vontade de provar. Tchau, 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 baby. E agora vamos deixar o vim aqui, né? Tem que pagar o estacionamento. Vamos ver quanto vai ser o estacionamento. Vamos ver, tem que fazer essa brincadeira aqui sem desconto. Tá de boa. É, tô de boa. Mas não deu nem uma hora que tamo aqui. A metade do vim, só. Aqui é onde a gente quer vir, mano, patinar comigo e quebrar trempente, né? Comenta aí se vocês querem que a gente volte nesse shopping e vá naquele gelo lá, mano. Que a gente vai. A gente mete a cara. A gente tem essas coragens, não tem? A gente tem. A gente tem coragem de tudo. A gente foi num parque shopping. Deixou nossa alma lá. Como é que não tem coragem? A gente passou... Parque shopping não, Nicolândia. No Nicolândia, isso. A gente passou uma noite em um lugar abandonado. Você não tem coragem, minha filha? Te manca. A gente fez a brincadeira na canetinha. Como é que a gente não tem coragem, mano? Dentro do ônibus. Falava com o Tchari Tchari. Do ônibus abandonado. Então a gente tem coragem. A gente tem coragem de tudo, meu filho. Tutorial de como procurar o carro perdido no estacionamento. Fica apertando pra sempre o botão até tu ver alguma luz piscando. Bora ver. Vai aparecer, mano. Vai aparecer. Vai aparecer a luz do carro piscando. Fé no pai que vai. Mano, tá dando certo esse negócio não. Parecia ser tão mais fácil. Vixe. É tão procurando. Eu achei. Vem cá. Tá bem aqui. Fazer o comentário. Não, mano. É sério. Tô falando que eu achei, mano. Não, vou fazer na tua frente aqui pra tu ver. Calma aí. Vou apertar aqui, olha. Viu? Aqui, mano. Vem, mano. Tá aqui. Vem aqui, olha. Chego. Você tá bem aqui, olha. Tá abrindo. Eita, puxa. É só uma porta. 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 É brincadeira, mano. Não achei, não. Mas quem dera que fosse esse, né? Quem dera? Vão profetizar aqui um dia. Deus, Deus, Deus. É o Camaro, mano. Olha ali, olha. Camaro. Viu? Viu? Ficou com vergonhinha, foi? Vai, quero que peguei aí. Ficou com vergonhinha. Pronto, tá achando, mano. Vamos meter o pé. Antes que o bilhetinho, o negocinho vença, né? É, vamos, 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 vamos. Porque senão, vamos ter que pagar de novo, velho. Partiu bebês. A chama, na saída, bem aqui. Aonde tu tá vendo? Olha aqui, mano. Aqui, mano. Aqui, a gente tem que ser rápido pra não conhecer o negócio aqui. Oxe, olha o doido. Do nada, né? Do nada ele meteu o carro. Do nada ele meteu o carro. Do nada ele meteu o carro. Vamos aprender a dirigir, vamos. Voral. Voral. Obrigado a você, bebê. Deixa eu ver o lugar lindo, gente. Aqui, eu quero tudo. Top, mano. Parece que tem um... Olha isso aí. Caraca. Parece que tem um fora do Brasil. Muito top. Olha isso. Olha esse coqueira vinha aí. Estamos em Nova York, gente. Aí a passarela entrega. Ô, Brasil. Dá uma segurada aí, Brasil. A gente vai gravar aqui um pouco do caminho. E até lá em casa. Beijão. Beijão. Chegamos aqui na casa da Bonita, né? Chegamos. Mano, pensa numa viagem longa. Vocês acompanharam aí, né? O percurso. Mas chegamos bem. Agora vamos comer os finhos. Graças a Deus. Agora vamos provar todos os finhos. Ver os ruins, os piores. Esse aqui são realmente os finhos que a gente nunca comeu, mano. E é isso. Então, bora meter ficha aqui e provar, né? Vê qual é. Olha só, gente. O pulpo em cima da minha cama. Essa é a gambiarra. Tenta e pouco reais. Só isso aí. Tenta e pouco reais, mulher. Esse aqui, mano, é o da pimenta. Vamos deixar o da pimenta junto com esses aqui, né? Porque esse aqui, dizendo a mulher lá que esse aqui são os piores, mano. Ah, não tem esse. Esse aqui é o que a gente faz babá, que faz cuspir. Olha só essa cara aqui, mano. Cara de carreira. Tá essa tua ali. E agora, mano, vamos provar os bichinhos, né? Qual que tu escolhe primeiro pro nosso provar, gente? Eu prefiro esse aqui, porque ele é grande. É só partir no meio pra mim pra ele. Vamos ver qual coisa desse trem, mano. O mais que seja bom. É difícil de partir, ó. Parece um slime, né? Slime, slime é bom. Slime. É, é o slime. É bom, mas tem um gostinho meio amargo. Tá amargo? Tá doido, né? Tem, né? Esse aqui tem. Acho que é pra causa dessa parte verde. Ó, meu espelho de baixo. Doce ali. Ó, esse aqui é mais doce, mano. Vamos pro próximo agora. Eu falei pra eu escolher o próximo. Golem, golem. Eu vou escolher esse daqui, porque ela disse que esse daqui... É amargozoso. Bora ver se esse daqui é amargozoso mesmo. Esse é, mano. Nossa, gente. É nem amargozinho. Massica, a boca fechada. Massica é bom? Esse aqui tá me chamando muita atenção. Esse aqui. É, tipo, não é muito mole, né? Tipo, assim, ó. Então bota tudo na boca pra ver se não cabe. Tua boca cabe esse microfone todinho. Bota aqui pra ver se não cai. Bora ver se é bom. Ó, ó. Tá, esse aqui. É docinho. É docinho. Esse aqui é gostosinho. Gostosinho. Nossa, que delícia. Esse é. Vê, eu vou escolher esse pretinho aqui, mano. Porque é um pretinho. Oh, my God. Eu tenho um rio duro. Eita, poxa. É, é bonzinho, mano. Bom. Não sei nada. Não sei. É bonzinho. É de borracha. Não gosto de nada. Nem senti o gosto. É bom. Eu senti agora. Eu senti. Eu não tinha sentido aí, não. É, como? Não sei não. É tipo um carvãozinho no fundo, mano. Sei lá. Eu vou escolher esse aqui. É a cobrinha. Isso aqui. Esse é amargoso, mano. É, eu sou assim. Melancia. Melancia ou limão? Essa desgraça que ele deu nele. Eu vou escolher a bananinha. Vamos ver se a bananinha é boa mesmo. Não gosto de uma banana, né? Não gosto de um chocolate. Tu viu o bagulho, o efeito especial da banana rachando? Cheiro. Cheiro de banana, mano. Sempre cheiro aí pra vocês verem, olha. Tão sentindo? Hum, tá. Cheirinho de banana. Hum, gostinho de banana também. É bem molisinho. Gostosinho. Gostei. Muito bom. Gosto de banana. O azul tá me chamando a atenção. Ele é bem assim, gente, ó. É, mas gelantinhozinho. Gostou, senhora? Ele já gostosinho. Gostei. Arthur. Próximo. Eu vou de sapinho, mano. Tem esse sapinho aqui, ó. Vamos ver se esse sapinho é bom. Nossa, o chefe ficou sem a perna, gente. Que mal educação. Mal educação. Agora eu vou comer a barriga. É meio... Duro. É meio gostosinho. É meio gostosinho, mano. Gostei. Durinho. Só uma dica pra fim. No lugar de fazer o sapinho com borracha de pneu de trator. Até agora mastigando aqui. Deixa o sapo desgraçado pra cá. Pneu de trator. Escreve esse aqui, ó. Muito bom pro ele. Que tá disso. Vai. Escolhe o branco ou o preto. Só até agora eu vou achar no sapo. O borracha de pneu de trator. É ruim, sai desgraçado mesmo. Muito bom, tá tudo ali. Bora ver se é bom. É, travouzinho esse aqui, mano. Gostosinho. É meio travouzinho. Vou pegar esse coraçãozinho aqui, mano. Porque... Porque é um coração. Eu não amo. Pegou de iogurte. De iogurtezinho. Eu vou escolher essa minhoca aqui. Bem grande. Que fina. Mano, tem um gosto de... Pegou de nada. Não tô sem gosto de nada aqui, não. Eu vou escolher esse daqui, ó. Vocês tão vendo aí? É um docinho meio vermelhinho. Bora ver qual o gosto dele. Pra ver se é bom. É um iogurtezinho bem ao leite. Que é bom. É um iogurtezinho bem gostosinho. Fala ver. Cabelo. Vou escolher as duas cabelas que nós pegamos, ó. Cabelinho. Tá vendo? Não curti delas de cabelo. É meio cítricazinha. É cítrica que fala? É tipo um limãozinho assim no fundo. É coisa de açuquinha. Tu tá pegando com açuquinha. O próximo é esse aqui, ó. Vamos provar esse aqui. Ver como é que é o gosto. Ele é bem fofinho, mano. Bem maciozinho também. Bem fofo. Tá caçando que ele dá menos dentro. Focou no ursinho. Cês tão vendo? Bem pequenininho, mano. Tá faltando só esse dois aqui pra nós provar, mano. Bora ver depois do ursinho. Gelatina. É, gelatina. Gelatinoso. Vamos provar esse aqui agora, mano. Esse pretinho aqui. Ele é pretinho e ele é assim dentro, ó. Dentro tem um negocinho azulzinho dentro. Tá acabando já. E depois é só esse aqui. Esse bichinho. É porque ele lembra um pouco o gosto de pasta, mano. É uma gostinha de pasta. Tipo pasta de dente fermental. Nossa. Gente, ele tem gosto de pasta. Agora a gente vai pros piores. Vinho de pimenta. Ela falou que isso aqui é forte, mano. Olha, se liga. Tão vendo aí, ó. É o pimenta mesmo. Pimenta mesmo. Vamos ver. Deve ser deu no meu espiritaria. Mas vamos lá, né? Pimentinha. Um, dois, três, dois, um. Eu quero não. Eu quero assim. É muita pimenta, mano. Eu nunca vi pimenta, meu Deus. Caraca, mas tudo. Porque tu não comeu tudo, mano. Eu comi o meu todinho. Tá ardendo. Que nem graça. Cara, é muito apimentado. Parece que eu comeu pimenta mesmo. Esse é forte, mano. Sem brincadeira, velho. Esse de pimenta aí. Eu vou escolher, gente. Vai, escolhe o seu primeiro. Esse aqui. E vem o dois, né? Vamos ver qual o gosto desse trigo. Gente, eu queria, sabe o quê? Experimentar doce em japonês. Que eu acho que seria mais legal. Se vocês comentarem aí, mano, a gente vai trazer. Vai dar um jeito mesmo que se faça pedido pela internet desses doces japonês. A gente vai trazer aqui pra tá provando pra vocês. E olha como ele é dentro, mano. É igual um túnelzinho mesmo. Já coloca na boca. Coloca na boca tudo. Não caga, não. Vai, morre. Tem uma olhadinha dentro, ó. Tipo uma cobertura dentro. E agora, minha vez de escolher, né? Eu vou pegar a caveira do capirotinho aqui, ó. Já mostra lá pra caveirinha. Esse aqui, mano, é da caveirinha, ó. Acho que tem que ir lá. Tem que ir pra caveira. É um, é dois, é três e... É a dúvida que não é meu dente. Vai, mastiga, Lili. Eu consigo. Mastiga, mano. Mastiga. Vai falar o dente. Não vai, não de trás. Eu não tenho dente, mano. Eu coloquei dente. Coitada. Não vai, que vai falar o dente. Não vai. Eu coloquei dente esses dias que eu não tinha dente. Esse aqui é maior que sozinho, mano. Tem gosto de pasta, mas é bom. Gente, gosto de pasta. Ela falou pra nós lá que quanto mais tu come, mais ruim fica. Tirei, parece pedrinha. Pedrinha de decoração, ó. É um, é dois, é três e... Playstation, Playstation. Tá, é muito ruim. Esse aqui, mano, é o que a gente já comeu, ó. A gente já comeu esse aqui. É aquele da fitinha, ó. Mas como de novo? Máscara daí que eu macho daqui, vai. Mano, esse aqui é o mais gostosinho que é aquele que a gente comeu. E aí, caralho! Olha a bagunça que ficou aqui, mano. E é isso, mano. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito vocês terem mostrado esse conteúdo de hoje. Comente aqui mais ideias de vídeo pra gente fazer. E a gente vai estar trazendo... E a gente vai estar analisando os vídeos que vocês vão... E a gente vai estar analisando as ideias que vocês vão deixar aí. E vamos estar trazendo... E a gente vai estar analisando os vídeos... A gente vai olhar os vídeos que vocês vão poder... E vai estar trazendo os melhores aqui pra vocês. Saiu, cara, conseguiu! E é isso, tamo junto. Um abraço pra vocês, beijão e tamo junto.